1ª Carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 7 Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O apóstolo João era o apóstolo do amor, mas muito firme nas convicções que Deus lhe revelava para transmitir à igreja. Vivamos uma vida de comunhão e de santidade, pois o Senhor nos chamou para ser luz, e quem está em luz tem perdão e purificação.